Alô amigos, vamos a um assunto importante hoje. Você sabia que ninguém toma o comprimido de forma correta? Normalmente pega-se o comprimido e toma-se o comprimido com um pouco de água. Isso vai encontrar o estômago seco e essa dissolução será no estômago com um pouco de suco gástrico. Qual é a forma correta? A forma correta é tomar um copo de água. Aguardar de um a dois minutos. Pega-se o comprimido e toma-se um pouco de água. Com isso, esse comprimido vai encontrar uma lâmina de água no estômago. Lá se dissolve de forma homogênea. Dessa forma é absorvido também de uma forma melhor. O efeito do remédio é melhor. E não se tem os efeitos secundários do remédio no estômago. Divulguem essa informação para os seus familiares e seus amigos. E não se tem os efeitos secundários. O que está aqui? É melhor. O que está aqui? É melhor.